Então pessoal, a gente vai fazer aqui um casqueamento aqui nesse animal, você pode ver que ele está com a pinça bem grande, cavalando uma na outra aqui, a sola dela está um pouco alta, mas aqui a gente não vai procurar fazer uma correção de aprumo, isso não dá um conforto para o animal pisar, que é um animal que é preso no cimento, se a gente for tentar fazer uma correção de aprumo nele, ele vai acabar sentindo. A gente vai fazer agora o casqueamento aqui. Vamos aqui para ele ver, tá, 20. Ok. E aí 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 Aqui ó, vocês já podem ver que já dá uma grande diferença já de como estava antes, né? Em relação ao conforto, a pisada dela. Então é mais ou menos isso, a gente vai só fazer a limpeza aqui dessas buroquinhas aqui agora e vai casquear os outros aqui e já vai encerrar o serviço. Acabamos aqui, queria agradecer aí o nosso parceiro, o Salmites, o Lufker, o Trompas e o Balanças das Flores, Obrigado pela força aí Esse é o resultado final do trabalho Organizada Vamos servir isso aí Manual aí Desamarrando o pé dela Olha a saúde desse animal Como são bem tratados aqui Está filmando ela saindo Agora vocês vão ver que saúde tem esse animal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.